A CIDADE NO BRASIL Durante séculos, o mar serviu de fronteira para o desenvolvimento humano. Com a sua conquista, a cultura, a ciência e todo o tráfego de bens e serviços encontraram nos portos das cidades as portas de acesso até então inexistentes. De vento em popa, a humanidade deu uso à infinidade de estradas que as rotas marítimas proporcionam e assim floresceu e se transformou numa globalização tão formidável e vasta quanto o próprio mar. Hoje em dia, o transporte marítimo constitui um dos quatro pilares da globalização. É o modo mais económico e menos poluente para transportar grandes quantidades de matérias-primas, pelo que se tornou essencial para o comércio internacional. Representa 90% das transações comerciais fora da União Europeia e 40% dentro da mesma. Devido à sua extensa costa e posicionamento geográfico na Europa, Portugal é um país privilegiado relativamente às rotas marítimas de comércio global. As suas coordenadas são praticamente impossíveis de evitar, o que faz com que grande parte do comércio global passa à nossa porta. Para podermos tirar partido desta localização, é imprescindível que os nossos portos sejam modernos e competitivos, estando ao nível dos grandes portos internacionais. O maior porto de Portugal a movimentar carga contenturizada de e para o Interland é o porto de Leixões. Neste momento pode receber navios de carga de segunda geração até 220 metros de comprimento. Porém, as condições climatéricas nem sempre são as melhores e que, aliadas à falta de condições de abrigo, obriga por vezes a condicionar a entrada dos navios. Com isto tornou surgente o prolongamento do seu quebra-mar, o que vai permitir melhores condições de segurança à navegabilidade e receber navios de quarta geração, com comprimento de até 300 metros, o que vai de encontro às novas orientações do mercado. A atualização consiste num prolongamento de 300 metros do quebra-mar exterior que, depois de cerca de uma década de estudos e simulações, se conclui que terá um impacto significativo na operacionalidade do porto. Assim como na redução dos custos de transporte marítimo, o que se traduz em estímulos macroeconómicos e criação de emprego. No plano ambiental, os estudos realizados pelas várias entidades associadas ao projeto mostram que esta é uma solução de equilíbrio. Será melhorada a segurança e a navegabilidade no acesso ao Porto de Leixões e continuaremos a ter uma praia segura, com todas as condições para a prática balnear e de desportos de ondas. Ao mesmo tempo que abrimos as portas a todo um comércio global, competitivo e de vanguarda num porto seguro. Música 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 Música